Fala galera, quem fala é o vídeo do canal Inutilizando e mais uma vez eu venho falar de Heroes Arena. Enfim, a UCO vai trazer a nova heroína que eles tem prometido há anos. E isso significa que o jogo vai estar de volta? E quais os problemas atuais do jogo? Tudo isso e muito mais no vídeo de hoje. Mas antes de iniciar o vídeo, eu venho pedir para você se inscrever aqui no canal, curtir o vídeo e compartilhar pra geral. E comentar o que achou sobre essa nova atualização do game. E bora pro vídeo. A notícia mais recente do Heroes Arena é que a heroína Camilla vai ser lançada daqui aproximadamente uns 2 dias. Vamos colocar uma estimativa pra essa semana agora. No nosso último vídeo de Heroes Arena, um inscrito comentou nesse vídeo sobre a possível lançamento de uma nova heroína no jogo. Então galera, eu fui pesquisar se realmente vai ter esse lançamento dessa heroína. E não tinha tanta coisa assim nos grupos BRs do jogo e nem nada no YouTube BR do jogo. Aí eu fui olhar as notícias gringas do jogo. E achei algumas coisas interessantes no YouTube. Alguns vídeos sobre essa nova heroína. E sim, o rumor é quente sobre essa heroína. Todos os vídeos deram uma margem de lançamento para essa semana sobre o lançamento dessa heroína. E tudo na base da especulação galera. Porque se você for olhar lá na página oficial da UCO, não tem nenhuma novidade. Mas também não é por isso que podemos descartar essa informação. Pois quando teve aquele update que praticamente estragou o jogo para algumas pessoas. Eles anunciaram só depois que teve a atualização. Já puxando esse gancho sobre a TD, algumas pessoas tiveram dificuldade de baixar o jogo na Google Play. Por causa desse novo update. Então, aqui na descrição tem um link para você baixar o APK do jogo. E conseguir jogar o Heroes Arena. Se você está com dificuldade em baixá-lo, beleza? Heroes Arena é um jogo que todos nós amamos. Imagino que ele é o seu primeiro MOBA, não é? E que você quer muito que a UCO, a desenvolvedora do jogo, traga ele de volta. Ou passe o controle para outra empresa, né? Então, se a Camilla vir realmente, galera. Eu pretendo trazer alguns vídeos de Heroes Arena aqui para vocês. E se ela tiver alguma informação oficial. Colhe aqui no canal que eu vou trazer o vídeo explicando e falando sobre a informação. Tá bom, galera? Então, esse foi o vídeo. Se inscreve no canal para receber mais atualizações sobre o jogo. Compartilhe para geral para ver se movimentamos essa comunidade BR de Heroes Arena. Mas é isso. Espero ter te ajudado. Tenha uma ótima semana. E eu fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho